Como todo mundo sabe, Ghost Recon Breakpoint recebeu um update nos últimos dias, e o principal atrativo dessa atualização, claro, são os bots aliados que finalmente chegaram ao game, ok? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre eles. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar um pouco sobre os bots aliados, mais especificamente sobre o Vasily, ok? Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também pra esse vídeo alcançar mais pessoas, deixa um comentário aí embaixo também pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho. Segundo as estatísticas do YouTube, metade das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem, não entendo isso. Se inscreve aí porque tem muito conteúdo maneiro, vamos chegar aos 20k ainda esse ano, assim espero. Você pode ajudar, se inscreve aí. Então pessoal, o David Zhang é o nome da fera, beleza? E assim como o Fury e o Fix It, ele tá fazendo sua primeira aparição na franquia Ghost Recon. Como eu já fiz nos vídeos do Fix It, que foi o primeiro vídeo da série, e o vídeo da Fury, que foi o segundo, eu quero falar um pouco mais sobre o background do Vasily, beleza? Se nos outros vídeos a gente conheceu aí a Fury, que é uma mulher super badass do grupo, né? E o Fix It, que é o porradeiro piadista, agora a gente vai ter acesso aí a algumas informações sobre um Ghost mais tímido, né? De poucas palavras, um cara mais reservado, um pouco mais emocional e tal. E talvez seja o cara mais calado, exatamente por ser o mais novo do time, né? E achar que ainda tem muito o que provar pra estar ali. Mas também tem a questão de ser um atirador, que normalmente é um integrante mais solitário do squad, né? Geralmente o que opera separado dos demais, enfim. O Vasily nasceu em Nova York, faz parte de uma família de imigrantes chineses. Estudou na rede pública de ensino, que lá fora é muito boa, ao contrário daqui. E aos 18 anos ingressou no exército, principalmente pra poder provar aí que de fato era um verdadeiro americano, digamos assim. O cara era bom e logo ele conseguiu espaço aí nos Rangers, né? Onde teve a oportunidade de aprimorar ainda mais. Já era muito bom, mas teve a oportunidade de aprimorar a técnica. Pouco tempo depois ele foi selecionado pra equipe Ghost e aí acabou se tornando, ao lado do Kozak, né? De Ghost Recon Future Soldier, um dos mais jovens soldados a ingressar no squad de Elite dos Ghosts. A missão do Vasily nesse squad é talvez a mais complexa entre todos os novos Ghosts, né? Que seria justamente substituir o Weaver, né? E substituir o Weaver não é tarefa fácil, né? A gente sabe. Soldado altamente competente, que foi morto logo no início do Breakpoint. Aliás, o único que foi morto. A gente imaginava que o Midas também tinha sido morto, mas descobrimos que não. Então, enfim, como a gente descobriu que o Weaver foi o único que realmente foi assassinado pelo Walker, ele se tornou o principal gatilho pra jornada de vingança do Nômade, né? O nome Vasily, é claro, é uma referência direta à Vasily Zaitsev, que foi um atirador russo do século passado, que ficou conhecido pelas várias mortes durante a Batalha de Stalingrado. Os números, eles não são muito precisos, mas segundo as fontes principais, o Zaitsev teria abatido em torno de 240 soldados alemães ali durante o conflito, né? E ao final da Segunda Guerra, ele tinha ultrapassado os 460. Com certeza, um excelente nome pra se inspirar. Como eu fiz nos outros vídeos, acho interessante falar um pouco também sobre a classe de atirador, que é uma das preferidas do game. Como o Breakpoint, desde o lançamento, teve a proposta de não ter bots aliados, muita gente que jogava solo preferiu adotar uma estratégia mais cautelosa, digamos assim, né? Mantendo distância das bases e abatendo os inimigos mais de longe, né? Uma segunda coisa que popularizou muito a classe foi o Glitch da DMR, né? Que só funcionava com essa classe. Teve uma época nesse game que a gente só encontrava players com essa classe. Logicamente, quase todos se utilizando do Glitch. A classe tem como principal técnica a técnica Destruidor de Blindagem, que aumenta bastante o dano e a penetração dos disparos dos fuzis de precisão e das DMRs. A classe tem um dos itens mais úteis, principalmente pra quem busca uma jogatina mais imersiva, jogando sem HUD e tal. O item que eu tô falando é o lançador de sensores, que mostra a posição dos inimigos na área, de uma área grande, diga-se de passagem, faz uma varredura bem boa. E caso você esteja usando o HUD, os inimigos são marcados também. Além disso, quem tiver usando a classe ganha automaticamente bônus de dano em fuzis de precisão e DMRs, e pode prender a respiração por um pouco mais de tempo. Uma classe muito boa, assim como as outras que eu mencionei nos outros vídeos, né? Particularmente eu não curto muito jogar de atirador. Na verdade, as únicas vezes que eu joguei de atirador foi quando eu não tinha outra opção, como no caso quando eu joguei o Sniper Elite V2, o Sniper Elite 3 e o Sniper Elite 4, né? Porque aí você tem que jogar de atirador, não tem pra onde correr. Fora isso, eu sempre jogo na infiltração mesmo, que é o que eu curto mais, né? Mas, me digam aí, o que é que vocês acharam? Gostaram da classe de atirador? Jogam com ela? Acharam interessante a história do Vasily? Deixe seus comentários aí, beleza? Se quiser ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro, aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal por conta disso, beleza? Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família. Valeu, falou, e até a próxima. Nenhum movimento, nada reportado. Nenhum movimento, nada reportado. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí? Nenhum movimento, nada reportado. E aí